Salve, salve, vassouras! Salve, salve, vassouras! Salve, salve, vassouras! Teus filhos te saudam nesse dia Aniversário da tua fundação Com um hino vibrante de alegria Com um canto que fala ao coração Numa auréola de glórias altaneiras E de poucos a fronte a desistir Nós te adoramos, ó terra das palmeiras Virem para a vida, marchar para o povo Nós te adoramos, ó terra das palmeiras Virem para a vida, marchar para o povo Virem para a vida, marchar para o povo